E quando eu sou acima de um palco Seja de graça ou para ganhar dinheiro Eu tento dar sempre, sempre o meu melhor Para alegar senhoras e cavalheiros O vos pedi e eu vos quero recordar Olvidar este correio é que também sabe cantar Fazer cantinhas e cantá-las de repente Subir acima de um palco para animar toda a gente Quando eu um dia nas cantigas eu entei E como tantos ainda estou a aprender Mas hoje em dia eu já terá alguma fama A todos vós eu queria agradecer Vou vos pedir e eu vos quero recordar Olvidar este correio é que também sabe cantar Fazer cantinhas e cantá-las de repente Subir acima de um palco para animar toda a gente Tocar concertina e cantar ao mesmo tempo Assim amigos é que eu me sinto bem Um dia mais tarde Um dia mais tarde e se Deus me ajudar Eu nas cantigas queria ir mais além Vou vos pedi e eu vos quero recordar Olvidar este correio é que também sabe cantar Fazer cantinhas e cantá-las de repente Subir acima de um palco para animar toda a gente Agora com esta meu povo cheguei ao fim Eu na questão tento sempre ir ao fundo Se temos saúde agradecemos a Deus Pois meus amigos é o que importa neste mundo Vou vos pedir e eu vos quero recordar Olvidar este correio é que também sabe cantar Fazer cantinhas e cantá-las de repente Subir acima de um palco para animar toda a gente Olvidar este correio é que também sabe cantar Olvidar este correio é que também sabe cantar Olvidar este correio é que também sabe cantar Fazer cantinhas e cantá-las de repente Subir acima de um palco para animar toda a gente Olvidar este correio é que também sabe cantar Olvidar este correio é que também sabe cantar Fazer cantinhas e cantá-las de repente Subir acima de um palco para animar toda a gente A CIDADE NO BRASIL